Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. Galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte, hoje é dia da gente conferir o início de gameplay de Mortal Shell, tá? Esse jogo aqui, mano, tá sendo muito falado, tá? Tá com muito hype em cima disso aqui, principalmente por se tratar de um jogo que parece bastante com os jogos da série Souls, né? Dark Souls, Demon's Souls, tem bastante semelhanças com esses jogos, tá? O game ele tá totalmente legendado em português brasileiro, certo? Então vamos aqui com um novo jogo e vamos lá. Eu vou começar aqui no segundo slot, que eu conferi ali no primeiro slot só pra ver como é que tava a jogabilidade. tudo certinho pra vocês poderem conferir. Enfim, vamos lá, né? Belezinha, começou. Lembrando, galera, que esse jogo aqui, ele é... ele foi lançado exatamente hoje, tá? De 18 de agosto de 2020. É, ele saiu pra Playstation 4, Xbox One e PC também via Steam. Beleza? Herdaste a habilidade de petrificares o teu corpo. A petrificação evita danos de ataques, mas aí é ultrapassada rapidamente quando se sofre danos físicos. Beleza? Mantenha pressionado o L2 pra petrificar. Legal. Então, vamo lá. Bora. Ah, legal. Parece que tinha espaço da primeira etapa aqui da... do tutorialzinho aqui, né? Eu achei a jogabilidade desse jogo aqui, galera, muito mais, assim, fluida do que em Dark Souls, velho. Por incrível que pareça, né? Apesar de Dark Souls fazer parte de uma franquia muito, né, muito maior, muito mais grande. Ahn... Eu achei mais da hora, mano. Bem mais fluida, tá ligado? Pode petrificar na maioria das situações... Pode petrificar na maioria das situações, mesmo ao atacar. Experimenta petrificar em diferentes alturas. Enquanto atacas... Tá. A deprimida é L2. Perdição... Legal. Então, vamo lá. Opa! Caraca, o cara não para de atacar, velho. Nossa, que relaxo, velho. Nossa, que relaxo, velho. Nossa, que relaxo, velho. Ahn, mano, que da hora, velho. E ele petrifica bem no momento em que vai dar um ataque. Nossa, mas bem apelão esses caras, hein? Caraca, velho. Isso é porque a gente tá no tutorial ainda, tá, galera? Recolher item, alternar entre itens rápidos ali, usar item rápido, abrir inventário. Legal. Moeda que conduz. Inventário. Vamos dar uma olhada aqui. Usa esse item para revelar o seu efeito. Usar 10 mais vezes para revelar mais detalhes sobre esse item. Legal. Carcaças, gente, não pegou nenhuma ainda. Compendio. E provavelmente é todos os itens que a gente consegue pegar durante essa jornada. Então, vamos seguir. Eita. Caramba, né? Feito junto, velho. Eita. 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 Ah, que mentira, velho. Ah, que mentira, velho. Ah, que mentira, velho. Caramba, eu acho que eu vou morrer. Não é possível, tá arrancando muito pouco dele, velho. Caramba, nossa vida tá um pouquinho só, velho. Vamos dar uma segurada. Cada vez que ele faz isso, ele dá a chance de eu atacar ele de novo. Não é possível. Espero que a gente consiga, hein, galera. Nossa, mano. Um pouquinho de vida se você matar ele aí é... Aí nós é lendário mesmo, hein. Vamos lá. Eita, porra. Você tem que essa espadinha arranca pouco, né, velho. 22 só de ataque ali já. Ela... Ela arranca. Ai, caramba. O que que deu, será, velho? A gente conseguiu passar? Nossa, eu acho, mano, que quando eu fui atacar ele, ele acabou meio que dando um contra-ataque, tá ligado? E acabou arrancando um pouquinho de vida que a gente tinha. Ou talvez a gente precisaria morrer mesmo, né? Sei lá. Arrastejar. Vamos lá. É, galera, mas a nossa vida ali, ó. Vocês viram que tá a mesma coisa, mano. Ela tá... A barrinha de vida ali tá o mesmo tanto que a gente tinha lá. Provavelmente, então, tinha que terminar naquele exato momento, né? Bom, vamos continuar aqui. Nossa, a jogabilidade desse jogo é muito mais gostosa do que a do Dark Souls, velho. Sinceramente, tipo, a física do Dark Souls, obviamente, né? É bem mais realista, mas esse jogo aqui, por ser de um estúdio pequeno, galera, não fica muito longe não, viu? Bem da hora. Tem um jogo também, um RPG, que ele tá pra sair, apesar dele tá meio... Meio distante das mídias, tá ligado? É o Babylon's Fall, que parece ser bem da hora também. Caramba, esse túnel aqui não tem fim, velho. Caramba, a gente tá... Parece que a gente tava dentro do estômago de alguma coisa, mano. Que isso? Caraca, que doideira, velho. Enfim, vamos lá. Caraca, que doideira, velho. Vixe, agora que tá parecendo Dark Souls mesmo, velho. A vida encheu ali, carcaça ocupada, carcaça desconhecida. Um homem é mais do que apenas um invólucro. Nossa, agora que ficou parecendo Dark Souls mesmo. Só que a mobilidade, nossa, é um pouco mais fluida, né? Dark Souls, uma armadura dessa aqui no Dark Souls, você custa rolar, velho. Dependendo da força do personagem. Falgrim. Beleza. Item adquirido, cresce onde foi derramado sangue. Vamos dar uma olhada nesse livro. Calamba, 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 né? Caramba, tem efeito em tudo, né, mano? Carcaça desconhecida. Aqui a gente vê um pouco sobre a carcaça. Durabilidade. Tá, essa aqui é bem... Mediana em tudo ali, né? Usa este item para revelares o seu efeito. Itens rápidos. Vamos usar ele aqui, tem como? Regenera 30 pontos de energia durante 30 segundos. Ah, legal. Pelo que parece, no começo do jogo, a gente começa sem entender qual o significado dos itens, né, mano? Para que eles servem, porque ali pede para usar o item para ver o efeito que ele vai dar. Este vislumbre de futilidade é praticamente opaco. O que é isso? Obtenho o vislumbre da tua carcaça. Ah, tá. Provavelmente esse vislumbre é uma durabilidade a mais, né? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tá, mostrou um lugar ali. Vamos. Pouco mais do que um resquício de néctar. Tá, resquício de néctar. Vamos ver para que serve. Quando o consumido concede uma minúscula quantidade de tar. De tar? O que é tar, será? Ah, mano. Esse aqui é o lugar onde mostrou agora pouco. Provavelmente a gente tem que subir lá em cima. Caramba, o gráfico de jogo é bonito, hein, velho? Ah, vamos por aqui. Nossa, ele é um minúscula. Eu acho que uma coisa que eu achei um pouco estranha é que não tem um botão de ação para defender, né, mano? Para tentar defender de algum ataque. Caramba, olha que da hora, velho. O cara até meio que afastou ali, tá ligado? Parece que estamos na esquerda aqui. Não, não sei, né? Danadinho. Beleza. Cuidado com essas armadilhas no chão. Vamos chegar chegando ali. Vai. Vai. A espadinha arranca bem pouco, né? Mas está valendo. Ah, uma vez lombra de sabedoria. Faz uma curva curiosa para... Faz uma curva curiosa para dentro. Acho que isso aqui é tipo alma, né não? Tá, vamos lá. Eita, mano. A arca está bloqueada. Tá, beleza. Continuando. O barulho foi esse, mano? Parece que tem um bichão monstruoso aqui, hein, velho? Tá, tem uma porta aqui. Provavelmente, será que ela dá acesso para o lado de dentro da torre? Na verdade, a gente já está do lado de dentro, né? Acorda a irmã Genessa. Vamos ver. Eu vou chamar a irmã. E você pode chamar a irmã, Cesta Genessa. A irmã. 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 Beber o tar divino. Beber o tar divino. Ah, mano, aquele tar serve para isso, então. Vamos ver. Ó, tens de descobrir o nome dessa carcaça para despertares o seu poder. Caramba, que da hora, velho. Mano, muito louco, hein. Os brigandos nos apontaram para o templo. Descobados pelos devidos, suas alígias lheiam para aqueles que são o tar, ou espírito. Eles se divertem com antigos drunken ou crueldas violentas. Eles sabem melhor do que atacar. Ahn... A gente não tem muito tar ali agora. Tem que ser isso, olha. Então... Vamos adiante. Nossa, mas que da hora, velho. Sentindo... Sentindo o estímulo. Nossa, atmosfera bem sombria desse jogo, né, velho. Caramba. Vamos avançar aqui. Vamos avançar aqui. Apesar de que tem lados externos lá que a gente não foi ainda, né. Mas... Vamos avançar aqui. Depois a gente vai lá. Opa. Tem um coleguinha aqui. Eita, tem um colegão ali também, velho. Eita, mano. Você é louco? Oi! Tem um atrás aqui também. Calma aí, jovens. Aí vocês estão apelando, né? Olha a minha vida, velho. Vamos descer aqui que eu preciso recuperar. Depois dá pra gente subir lá ainda. Depois dá pra gente subir lá ainda. Olha lá o coleguinha aqui. Que me acertou ali. Ai. Ai, caramba. Eu tô sem estamina, velho. Nossa, mano. Caraca, parece que dá pra gente recuperar ainda. Vamos recuperar ali a casca, né, velho. Caramba, mano. Que doideira, velho. Carcaça obtida. Rarros o vassalo. Nossa, vocês veem tudo de uma vez, mano. Provavelmente esse vislumbre de... De fertilidade aqui... Ele é... Chances da gente... Recuperar essa casca, né? Eu não sei se também dá pra gente recuperar sempre, né? Ah, eu queria subir lá pra ver, mano. Nossa, o cara tá aqui de novo, velho. Eu já matei esses caras, mano. Tá de sacanagem. Nossa, velho. Nossa, velho. Que droga, velho. Não era pra usar o Tar, não, velho. Eu acho que quando a gente usa o Tar... Ele... Ele sobe a... 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 A casca do Karen, né? Ele evolui a casca do Karen, mas ele repõe os bichos tudo no lugar, tá ligado? Ele respawna os bichos tudo no lugar. Então, provavelmente por isso que na hora que eu fui lá... Os bichos tava lá tudo no mesmo lugar de novo. Ah, que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Os bichos estão dentro dos bichos. Um, tá. Nossa, que droga, velho. O que é isso? 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 Acho que é ali, né? Naquele... Naquele rugido monstruoso ali. Eita, quase passei na armadilha, mano. Lá. Lá vamos nós, né jovens? Ai... Ai, acabou a estamina, velho. Uai, mano Não entendi, velho O negócio acende bem na hora que a gente tem que usar É, mano É, mano É, mano Bichão é brabo, hein, cê louco Ai Caramba, velho Isso é louco, mano Agora não teve jeito não, bop, velho Deixa eu ver uma coisa aqui Ele falou pra gente descer nas gárgulas Nas glândulas, sei lá, né, mano Dá pra gente sair fora dele, né, velho Caramba, mano Que droga, velho Deixa eu ver a gente lá, né, velho Vamos lá, velho Ai, morri pro bichão, meu filho. Eu tenho mantido sua carne segura, minha família. E vamos tentar ser mais atento nesses negócios, né? Vá pro bem. Só aí, que relaxa. Já arrancou metade da minha vida ali, sério. Tá de sacanagem. Deixa eu ver como é que tá a parada aqui. Ah, isso aqui é um lugar que eu tinha mostrado naquela hora, né, mano? A gente descia, será? Ah, isso aqui é um lugar. Ai, filhão. Cai no chão aí, ó. Ah, caramba, velho. O negócio tá cabuloso aqui, hein? Bora. Vamos ver se a gente consegue trocar com o coleguinha. Vamos ver se a gente consegue trocar com o coleguinha. Vamos ver se a gente consegue trocar com o coleguinha. Vamos ver se a gente consegue trocar com o coleguinha. Vamos ver se a gente consegue trocar com o coleguinha. Vamos ver se a gente consegue trocar com o coleguinha. Vamos ver se a gente consegue trocar com o coleguinha. aqui agora. Eita. Eu acho que na hora que acende o bagulho é que a gente tem que defender, mano. Ah, é aquele outro lugar. Ah, é aquele outro lugar. Ah, é aquele outro lugar. Ah, acabou minha estamina, velho. Itens adquiridos. Estatueta de Rarros. Qual é? Estatueta do nosso personagem? Será? Estatueta de Eridin. Tá, beleza. Vamos lá, né? Eita, tomou uma flechada ali, velho. Filha da mãe. Tem um grandão ali com eles também. Vamos rodear do outro lado aqui. Vixe, tá loucado de cara ali, velho. Vamos em cima daquele ar aqui, ó. Ai, vai deixar alguém em cima do arqueiro, nem a pau. Vai deixar alguém em cima do arqueiro, nem a pau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enfim, vamos lá, velho. Nossa. O jogo em si parece assim, ser bem vazio mesmo, sabe? Só que... Ele tem um foco muito grande na jogabilidade, no combate. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Nossa, mano. Vocês acham que é tenso ou não, galera? Negócio é cabuloso, hein? É que eu tô indo muito pra cima também, igual louco, né? Mas é bem da hora, mano. Bem desafiador esse jogo aqui. Chamar o peixe verme? Como assim? Peixe verme será que é aquele outro? Ou aquele peixe que engoliu o nosso personagem no começo do jogo? E aí Aí mano, eu usei o item Mas parece que não adianta Ah, ele também usou Que bosta Vamos tentar recuperar lá Vamos 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 lá Queria muito Vamos lá 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 galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá